Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Sandro, galera é o seguinte, nos dois últimos vídeos anteriores que eu fiz, eu mostrei minhas platinas de Playstation 3 e minhas platinas de Playstation 4, os dois de mídia física, né? Só o do Playstation 3 que tinha dois jogos de mídia digital que eu mostrei junto, né? Mas como de Playstation 4 tem bastante jogos também platinados em mídia digital, então eu resolvi fazer um vídeo separado e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui meus games que eu platinei de mídia digital de Play 4, beleza? Então sem muita enrolação, bora lá pro vídeo. Então pessoal, eu vou mostrando pra vocês aqui, eu vou falando games que eu platinei de mídia digital aqui de Play 4 e vai aparecendo aqui no cantinho pra vocês a capinha do game. No Play 3 ou no Play 4, eu fui mostrando pra vocês a ordem que eu fui conquistando os troféus. Mas isso aqui de mídia digital do Play 4, eu vou mostrar pra vocês aqui numa ordem meio que aleatória, né? Praticamente ordem alfabética, eles estão aqui. Primeiro game aqui de mídia digital que eu platinei, não é o primeiro game que eu platinei de mídia digital, né? Mas na sequência, mas na relação minha tá aqui, que é o Batman da Telltale. Batman de Telltale séries. Esse aqui eu platinei. Isso aqui é bem tranquilo platinar, né? É só você jogar o game ali de boa, né? Beyond Two Souls. Esse aqui você tem que jogar mais de uma vez pra conseguir platinar o game. Call of Duty World Warfare remasterizado. Se não me engano, esse aqui é o único troféu que tava faltando pra eu platinar esse aqui. Se eu não me engano, porque faz tempo que eu platinei, se eu tiver enganado, pode me corrigir. Mas esse aqui, você tem que um stand que você tá ali de tiro, você tem que um tempo pra conseguir concluir o objetivo, né? Esse aqui eu demorei bastante. Conan Exiles. Esse game aqui, desculpa aí quem curte o game, mas esse game aqui, pelo menos pra mim, é horrível, sabe? Eu só platinei ele aí porque... Só platinei pra platinar mesmo, tá? Mas eu não curti nada esse game aqui. Driver Club. Esse Driver Club aqui, a platina dele, acho que eu consegui ele com... Uma porcentagem bem baixa, sabe? Esse aqui, ele não era, acho que um game completo quando ele saiu na Plus. Então, era só algumas corridas que tinha ali. Então, foi bem tranquilo também pra platinar ele. Game of Thrones, da Telltale Series também. Esse aqui também é outro game aí da Telltale, né? Que é só você jogar o game ali e pronto, que você consegue platinar. Gold Simulator. O joguinho da cabra, né? Esse aqui é um jogo bem nada a ver, mas é bem divertido, viu? Bem louco mesmo esse game aqui. Grim Fandango Remastered. Galera, esse jogo aqui me surpreendeu bastante, sabe? Eu não dava nada pro jogo, tá? E aí, um dia eu resolvi pegar ele pra jogar e eu fui me envolvendo com o jogo, assim. Cara, é fantástico esse jogo. Curti demais. Muito mesmo, muito bom. Horizon Chase Turbo. Esse aqui é a versão básica, não é aquela versão que tem lá o Electron Senna. Infamous Second Soul também, de boa, de platinar. Lego Ninja Go. Curto muito os games do Lego, né? Esse aqui eu platinei também. Life is Strange também platinei. Mad Max. Esse aqui é um jogo fantástico, né? Pena que agora os servidores estão fechados, então quem for tentar fazer a platina desse daí não vai mais conseguir, né? Isso aqui é uma coisa muito falha, né? Que você comprou... Pra quem curte platinar os games aí, e tem essas platinas online, que você tem que conquistar, e aí o servidor fecha, e o jogo fica impratinável. Sei lá, né? Acho que não devia ter isso. Se o servidor fechou, então, sei lá, ou disponibiliza o troféu ali pra quem tá jogando, ou põe um outro troféu, um outro tipo de conquista pra que a gente possa pegar esse troféu. Pra não... O game não ficar impratinável, né? Eu falo isso como eu falei, né? Pra quem curte platinar jogos, isso aí é muita sacanagem, né? Mafia 3. Tem muita gente que não curte esse game aqui, mas eu curti demais. Need for Speed Payback, de boa, de platinar também. Need for Speed Rivals, também é muito tranquilo pra platinar. Hatchery Clank, platinado também. O Red Dead Redemption 2. Esse daqui é sensacional, né? Eu até fiz um vídeo uma vez no canal, que depois que eu platinei o Red Dead, eu perdi a vontade de jogar game. Porque, assim, nenhum game que eu pegava depois, conseguia superar as minhas expectativas do Red Dead Redemption. Rhyme. Esse jogo aqui é um jogo gráfico simples, mas que me surpreendeu bastante também. Confesso pra vocês que no final do jogo eu me emocionei. Porque eu tava imaginando um outro tipo de final, assim, e na hora que é revelado realmente o porquê que você tava fazendo aquilo no game. Olha, é... Jogo bonito isso daqui, bonito mesmo. Shadow of the Tomb Raider, foi o último game que eu platinei de mídia digital no Play 4. Alice from the Borderlands, também, tranquilo de platinar. The Sims 4. Isso aqui eu platinei. Também é tranquilo. Tem uns esquemas que você faz ali, que você consegue... meio que adiantar a platina, né? Hoje eu só entro no jogo e ir pra construir algumas casas. Até tem uma playlist aqui no canal de casas que eu construí, tá? Vou até deixar o link aqui em cima, se vocês quiserem dar uma olhada. Bem bacana. Point to Down. Esse jogo aqui, eu passo a maior cagaço, viu? Eu sabia que era um jogo, assim, de terror, suspense, né? Mas eu não imaginava... Pelo menos pra mim, né? Não imaginaram que era tanto. Eu joguei de headset ainda. Eu levei alto susto, assim, de controle, assim... Praticamente jogar o controle, assim, de susto, esse game aqui. Zombie Army 4, DDR. Jogo bacana também. Knack 2, também platinei. Sniper Elite 2, né? Também platinei. Podia ter aí um remaster do Sniper Elite 1, né? Pra gente poder conseguir todas as platinas do Sniper Elite, né? Strange Brigade, também um jogo aí de zumbi aí, de... No estilo aí, Sniper. Curti demais também esse game aqui. Então, pessoal, esses aí foram os games aí que eu platinei aí de mídia digital de Play 4. Bastante games, né? Como eu falei assim, é quase a mesma quantidade de mídia física que eu platinei. E também a quantidade de mídia digital. E de mídia digital aqui, eu tenho bastante games aqui que eu não... Só pra vocês terem uma ideia, de mídia digital que eu tenho aqui de game, que eu venho passar rapidinho aqui pra vocês, que eu tenho tudo aqui numa planilha anotada. De mídia digital eu platinei 27 games. E eu tenho 147 games de mídia digital. Eu até falei que ia fazer um vídeo, né? Mostrando esses games pra vocês. Eu tenho que fazer. Uma hora eu faço. Pode deixar que uma hora eu faço. Mostrando todos os games de mídia digital que eu tenho. E de Play 4 também faço um mostrando de Play 3. Como eu já falei que ia fazer, prometi, mas ainda não fiz. Mas ainda vou fazer. Beleza? Mas comente aí, galera, o que vocês acharam dessas platinas. Quais dessas platinas vocês já têm? Quais desses games vocês ainda estão tentando platinar? Comentindo com os comentários. Beleza? Se você veio aqui porque curtiu o tema com que o assunto, convida você pra conhecer os outros vídeos aqui do canal. Como eu sempre falo, que tem diversos tipos de conteúdo pra todos os tipos de gosto. Me siga lá no Instagram. Eu sempre estou postando fotos das minhas coleções. Sempre estou postando fotos de alguns games. Sempre estou postando fotos também. Quando eu platino algum game, eu posto fotos lá no Instagram. Beleza? Mas é só isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma